Fala povo! Então, eu decidi começar um canal aqui e falar sobre fatos, fazer vocês me conhecerem, fazer quadras engraçadas e... É isso aí. Fazer vocês rirem, isso é uma parte do dia de vocês. Legal, é isso aí. Então, o primeiro vídeo foi um amigo que me deu a ideia de fazer vocês me conhecerem de fato. Porque é o primeiro vídeo e tal. Ele falou pra eu fazer 50 fatos sobre mim e eu falei, cara, nem eu sei 50 fatos sobre mim. Então, vamos com calma. Eu fiz a metade, fiz 25, que eu já cheguei muito, né? Porque eu não tenho paciência. Fala mesmo, não tenho paciência pra isso. Então, vamos lá. O que você odeia é insegurança. O que odeia em mim é minha insegurança. Cara, é um bagulho que mexe muito comigo. E se eu deixar, eu não faço as coisas por causa disso. Porque eu fico muito insegura, eu acho que as coisas não vão dar certo, que as pessoas não vão gostar de mim. Ou que algo vai acontecer de errado só porque eu que tô fazendo. O que você ama é em si. Minha determinação. Porque as vezes quando as coisas estão muito ruins, ou sei lá, quando eu quero realmente algo, eu vou atrás desse algo. E faço dar certo mesmo que eu me odeie, que as pessoas me odeiem e não tô nem aí. Mas ainda pesa aquele bagulho, né? Do desequilíbrio, a insegurança e a determinação. Elas brigam bastante aqui da família. É o que lute. Que viagem você faria? Eu queria esse ano viajar pra Curitiba. Aqui no Brasil mesmo. Até eu descobri o funk de lá e eu fiquei meio... Assim. Deixa eu falar. Mentira. Mas aí veio o coronavírus e eu fiquei meio... Ah, não vou poder ir. Mas tranquilo. Mas fora do Brasil, eu queria ir pra... Pra onde? Pra um lugar que todo mundo quer ir, né? Conheci o Mickey. Querido. Disney. Amado. Que lugar perfeito, cara. Quem não quer ir pra Disney? Ou talvez eu iria pra Curitiba. Festa do ano. É isso aí. Fé, querido. Se eu tivesse dinheiro também, né? Fava ótimo. Eu não vou morrer sem viajar o mundo. Qual o próximo... Qual a sua música favorita? Música favorita? Não. Qual a sua música do momento? Minha música do momento é... Noa Dia, do Tom Tolliver. E... Flores, da Luísa Sonza, com Vitão, que lançou agora. Gente, deixa eu ver a minha música. Qual a minha comida favorita? Tá, minha comida favorita é... Eu tenho uma. Eu amo comer, gente. De fato, eu como... Eu só não como tomate e pedra. Porque tomate é ruim. Desculpa quem gosta de tomate. Mas tomate é ruim, gente. Você não... Acho que lhe falta gosto. Quem gosta de tomate é a merda. Dois beijos. É... Hum... Pensei numa comida. Eu adoro comer. Todo aniversário eu como... É... Bife com batata frita e suco de morão. Todo meu aniversário eu como isso. Porque... Desde os meus... Sei lá quantos anos... Eu falava que era a minha comida favorita. E que todo o meu aniversário... A minha mãe tinha que fazer pra mim. Que era meu aniversário. E era importante. Eu sou importante. É isso aí. Coisa de doido. É... Você chega num rolê atrasado na hora. É... Depende. Se for um rolê que eu tô muito ansiosa. Que eu tô doida pra fazer de casa. Como vai ser um rolê? Gosto com a Nintendo, né? Que eu vou fazer. Querida. Que eu só vou voltar em 2025 pra casa. Eu vou sair no horário. Mas tipo... Eu sou muito atrasada. Eu perco tempo me arrumando. E é isso aí. Eu esqueço da vida. Se for me maquiar então... Meu bem. Eu achei que eu vou sair na hora não. Porque eu não vou sair. É... Vamos ver. Última foto do meu Instagram. A última foto do meu Instagram. Se eu conseguir eu vou deixar aqui do lado. Porque agora que eu tô começando. Então eu não sei editar direito. E a edição aqui, querida. Quem é? No ar. Então eu vou dar pra aqui. E vamos ver. Qual é? Ler muito. Eu gosto de ler. Na verdade eu adoro ler. Eu não tenho lido tanto quanto eu li antes. Mas agora eu tô lendo a saga da... Que era. Que é A Seleção. Eu tô no livro A Herdeira. Eu me identifiquei muito com o livro. É um livro muito forte. Fala sobre um futuro. Que deu uma regra de assim, bastante, nos modos das pessoas agirem. E ele é muito legal. Ele é um ótimo jeito de pensar na sociedade real. E também é um ótimo romance. Calça ou vestido. Calça ou vestido? Calça ou vestido? Tipo, eu não tenho muitos modos. De nada eu tô assim, ó. Caramba, toda aberta, recaminhada. Não sei se eu tá. Então eu prefiro calça porque... Eu me sinto melhor. Eu me sinto melhor. E é isso aí. Filme favorito? Meu filme favorito é... O primeiro de animação é Coraline. Que é meu filme favorito desde os meus oito anos de idade. Eu falo e... Nunca vou deixar de ser pelo jeito. Eu tenho 15 anos na cara e nunca deixou de ser. Meu filme favorito de animação. E meu filme favorito de... Normal assim. É... Cidade de papel. Eu adoro esse filme. Eu adoro Margot. E o Quinty. Eu adoro a aventura que ele vive. É isso aí. E eu quero viver muito essa aventura aí com os amigos vivos. Mas eu não quero ficar atrás de ninguém. Eu só quero viver. Se eu sou fã de alguém. Se eu sou fã de alguém, eu sou. Sou fã dos challenges. Eu não sou muito fã. Tipo, ah, meu Deus de ficar atrás. Mas antigamente eu era. Hoje em dia eu não... Não tenho mais vontade de ficar atrás de ninguém. Sou muito fã também da Melanie Martinez. Adoro Melanie. Tipo, as músicas delas são perfeitas. Tem... Assim... É um modo de julgar a sociedade. Tipo, tapa na cara da sociedade, querida. Vamos ver. Qual a minha maior qualidade que é um defeito? Pensar demais. Eu penso muito. E por isso eu faço as coisas não estarem erradas. Se eu pensar muito e eu achar que aquilo não é legal. Às vezes pode ser algo que se eu tivesse tentado, daria certo. Mas por eu não tentar e eu pensar demais, eu faço isso não acontecer. Da forma que devia acontecer. Que devia ser bom. É... É... Você passa... Olha. Pera. Que horas são? Deve ser 7h40 agora. Eu... Eu tenho relógio, mas eu não tô ocupada. Você usa TikTok? Tá me perguntando isso, amada? Tiktok agora... Vamos lá. Vamos lá. Uh! Sou péssima tiktoker, mas eu sempre. É isso aí. Vocês que lutem. Tem que me aguentar em todas as redes sociais do mundo. Passa muita vergonha? Acabei de responder essa pergunta. Eu sou tiktoker. Tiktok. 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 Gente, eu não tô... Eu não tô... Sempre conceituosa com tiktokers. Eu sou tiktoker. Alguma tatua, piercing? Tatu não. Tatuagem não. Queria, mas não. Tem que esperar um pouquinho. Eu tenho piercing. Eu tenho na orelha. E... Tive no nariz. No sério. Só que eu tirei... Porque eu perdi. Eu pretendo voltar pras quarentenas. É isso aí. E quem me chamava de vacante pode continuar. A campanha aí. Por que decidiu começar a tocar o ukulele? Por quê? Cara, essa é uma boa pergunta. Tipo, eu via bastante vídeo das garotas tocando ukulele. Eu gosto de cantar. E... Tipo... Eu acho que o ukulele é um instrumento... Muito legal. No início, eu pensei. Eu aprendi a tocar o ukulele. Comprei há umas semanas. Mas eu não aprendi. Nada. Direito. Mas eu tô aprendendo. É isso aí. Vocês perguntam que eu vou postar muito coisa cantando, tocando ukulele e cantando. E é isso aí. Se ficar legal um dia, eu vou mostrar pra vocês. Você gosta de matemática ou português? Eu gosto dos dois. Eu sou uma aluna meio mediana. Então, eu tiro umas notas tranquilas nos dois. Se eu estudar, eu tiro sempre nota boa. Eu sempre tiro um oito, um sete. Umas notas bem razoáveis em todas as materias. Então, eu gosto dos dois. Eu só não sou muito de história. Nem história, nem química. Agora, o resto, eu levo tudo na facilidade. Eu tento, né? Mas depende do tio também, né? Desenho favorito. Meu desenho favorito, ele é... Cara, meu desenho favorito é o Gravity Falls. Meu desenho favorito é o Gravity Falls. Desde, sei lá, desde que eu vi o primeiro episódio daquele desenho, eu falei... Me apaixonei. Todo mundo que fala, você só gosta de desenho que tem mensagens subliminares. Subliminares, eu... Caguei. Eu ainda... Um dia você... Alguma coisa dessa daí. Vou trabalhar, vou ser iluminada. Desenho favorito pra vocês. Você é muito rica. Qual o youtuber que você mais vê? Eu vejo muito fotos desconhecidos, por isso que eu sou bem maluquinha. E vejo também muito o que você sabia. E de youtuber, youtuber assim, tipo, famosinho. Eu gosto do Felipe Neto. Não vejo muito mais, mas gostava dele. É... Cara, dá um branco? Que palhaça. Vocês já sabem o que eu gosto de você sabia. E fatos desconhecidos. Fé, vocês que lutem aí, ó. Beijo. Não sei. Morrer queimado ou afogado, gente? Então... Sei lá. Nunca pensei em morrer afogado e queimado. Mas eu já vi numa série. Porque eu sou formada em séries. E após... Tipo, você se afogar. Quando você deixar ela entrar, você sente uma paz. Porque você... Já... Tá, ó. Morreu. Morreu. Aí você fica mais tranquila. Então eu acho que eu morreria assim, porque eu tenho medo de... Sentei toda a minha pele queimando, ardendo. E eu acho que eu ficaria agoniada. Né? Claro, eu tô morrendo, né? Então óbvio que eu ficaria agoniada. Mas eu prefiro morrer assim do que... Prefiro morrer... Afogado do que queimado. E adoro água também. Então eu prefiro morrer assim. Então eu me pergunto que eu amo. Série favorita. Eu tenho um milhão de séries favoritas pra poder falar pra vocês. No momento... Eu... Tô revendo pela milésima vez Estilmo. Eu adoro essa série, gente. É a série que todo mundo adora. Tipo... Não é possível você não gostar. Você tem que se apaixonar pelo Styles. Eu comecei a ver, eu falei assim... Hum... Legal. Adorei esse squat aí. Daqui a pouco... Caraca... Eu amo o Styles. Styles. Ó! Gente, estilística. É a melhor pessoa da série. Pode ter... Buncher. Pode ter lobisomem. Pode ter caçador. Pode ter... Tudo. O... O Styles é o perfeito. Da sério. Não tem jeito. E você chora muito, né? Quando ele fica lá dominado pelo Evil Dead Styles. É isso aí. Eu também gosto muito de No Heater Boys. Que foi uma das primeiras séries que eu vi. Que é Garoto de Lugar Nenhum. A cenografia não é aquelas coisas não. Mas ela é ótima. Ela tem uma história que te prende, tá ligado? É... The Vampire Diaries. Série de Vampiro. Também foi uma das primeiras séries que eu vi. Tá. Eu vou botar a lista toda da Netflix aqui pra vocês do lado. Dizendo todas as séries que eu assisto. Porque se eu botar a minha lista, não vai ter série nenhuma. Porque eu não ponho nada naquela bagaça lá. Senão eu não vejo. E essa foi a minha última pergunta. Foi mesmo? Deixa eu ver. Ih, foi nada. Tem mais uma. Então vamos lá. A última pergunta. Devia ter sido a primeira, né? É quantos anos eu tenho? Gente. Então vamos lá. Eu tenho 15. Sou muito linda. Então. Eu tenho 15 aninhos. Todo mundo que sabe e que me conhece a obra. Eu tenho 15 anos. Não vou botar a minha identidade aqui, né? Pra quebrar e errar esse bagulho aí. Mas é isso aí. Eu tenho 15 anos. E vocês que lutem. E eu adorei conhecer vocês. Espero que vocês tenham gostado também de me conhecer. Então, no próximo vídeo a gente conversar mais e eu talvez trago alguns fatos ou um vídeo engraçado com a minha família. Eu já estou planejando. Não vou falar nada ainda. Porque eu não quero dar spoiler. Mas eu adorei conhecer vocês e espero que tenham adorado e me conheço também. Beijo!